Esse aqui é o restaurante do Hotel Mara. É uma casa também antiga, enfim, muito bonita. Vale a pena conhecer. Esses luxos são os luxos originais da casa, né? Eu acho que essa aqui foi uma das casas do Barão de Vassouras, se eu não me engano. É um hotel três estrelas, ele é simples como hotel, mas o restaurante é muito bom. E eu não vou comer aqui, porque ainda é um pouco cedo para almoçar, mas me recomendaram. Então vamos aqui na recepção. Aqui fica cem metros da praça principal, centro histórico de Vassouras. Estamos vendo aqui a recepção, a nossa recepcionista. Um jardim ótimo. Tá muito bom. Sala Eufrasa Teixeira Leite, grande benfeitora de Vassouras. Olha o trem. E esse trem que a gente tá vendo, tá subindo com a carga de bobinas de aço. Ou manilhas, não sei bem. É um trem que tá subindo com carga. Uma coisa muito rara. Ele normalmente sobe nessa linha centro, na direção do quadrilado do Ferri, sem carga, vazio. Uma sorte de ver um trem carregado. Que bom. Todo carregado. Aqui com os pellets. O cimento, né? Não, ele é da Tupi, então esse trem, essa parte aqui tá vazia. Os vagões são... Quase sempre o que a gente vê aqui são... Trens de... Que carregam minério. E esses não. São trens que carregam cimento em agranel. Ou calcário, ou alguma coisa assim. Em direção a... A fábrica de cimento Tupi, que fica em Minas Gerais. No município de Carandaí. E aqui o Rio Paraíba. Rio Paraíba do Sul. Histórico. Rio Paraíba do Sul. Que foi o cavalinho lá atrás. E a linha da linha centro passa ali do outro lado do Rio Paraíba. Ele vai margeando o rio. Até encontrar o Paraibuna. Depois segue margeando o Rio Paraibuna. Até Juiz de Fora. Juiz de Fora segue até Carandaí. Depois Conselheiro Lafayette. Congonhas. Prumadinho. Enfim. Até Geseaba. De Geseaba. Ele retorna já pegando as cargas de minério. Mentira! Música Fala! Musica. Olha! Estaba!